Pessoal, está começando o primeiro vídeo aqui do canal E hoje eu estou ensinando vocês como está baixando e instalando o jogo Batman para o seu Android, beleza? Mas antes de tudo, vem aqui em opção de celular E procura segurança E ativa essa opção aqui, origem desconhecida, beleza? Para você estar instalando o seu jogo E aí eu vou deixar no link aí abaixo, no 4x o jogo, beleza? Aí depois que vocês tenham baixado o jogo, vocês procuram o gerenciador de arquivos Eu indico para vocês o X-Files, por aí, beleza? O meu é esse amarelo aqui Clico nele Vou ao armazenamento do dispositivo E certamente quando vocês tenham baixado o jogo pelo 4x o Android Ele vai cair nessa pasta de download Vocês clicam em download Aí vai estar aqui o APK do jogo com a data incluída, beleza? Vocês clicam aqui E instalar Eu não vou instalar porque o meu jogo já está instalado, beleza? Vocês instalam aí Agora eu vou testar o jogo para vocês ver se está funcionando, beleza? Vou clicar no jogo Bora testar Esse jogo aí é totalmente português Vocês precisam de espaço no celular de 1,5 giga, viu pessoal? Carregando Tocando a tela Certamente o jogo de vocês vão vir em inglês Aí vocês vão nessa terceira opção aqui, ó De cima para baixo Opções Na terceira também De cima para baixo Idioma Aí vocês colocam em português Aí vocês botam aqui em cima Voltou Bora testar o game Missão Missão 1 A aventura se inicia Os veículos são desbloqueados através da progressão da história Isso aí Se inscreva aí no canal, pessoal Compartilhe Ajudem no desenvolvimento do canal aí, gente Esse jogo é louco demais, velho Parece que ela está em uma limo Olha aí, pessoal O jogo totalmente português 100% funcionando É isso aí, pessoal O vídeo foi esse Vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Falou, gente É nóis Tchau